Amigos do portal JC24, nós estamos aqui com a viatura da Polícia Militar, estamos no anel viário, o comandante do policiamento é o capitão Gracie, está aqui com a gente, são 6 horas e 28 minutos. Capitão, até o momento, como é que está o plantão? Boa noite. Capitão, nós intensificamos hoje umas blitz na área urbana e na área rural, principalmente nesse trecho das proximidades aqui no desvio da BRF e nós fizemos algumas abordagens também ali no cais da Beira-Riva, fazendo aquele trabalho ostensivo e preventivo em toda a nossa área urbana e nas proximidades também da nossa cidade. Infelizmente ocorreu um fato aqui na zona rural, onde alguns cidadãos infratores abordaram famílias lá nessa residência e levaram alguns pertences entre motos e telefones. Sendo que a equipe da Força Tática, que estava fazendo policiamento na área, conseguiu interceptar os cidadãos infratores, logrando êxito na missão de localizar a moto. E os cidadãos infratores foram empreender o fuga lá no Matagal, que fica próximo. Infelizmente, até o momento não conseguimos êxito, mas as diligências continuam no intuito de capturar esses cidadãos infratores e manter a tranquilidade em nossa cidade. O único registro até o momento, né? O único registro. O único até o momento, mas intensificando aí as rondas em toda a nossa área, tentando minimizar as problemáticas de nossa cidade. Ok, então. Então, está aí a história espalhada do capitão, está aí a equipe comandada por ele e só nos resta desejar um bom trabalho, boa sorte aí para a equipe e vamos continuar na busca da informação. Portal JC, 24 horas com você.